Mais um bem danado para as crianças, olha só essa piscina cheia de criança. Eu vou voltar daqui a pouco, Loares, para dar mais informações. Nós vamos conversar com uma professora de natação que vai responder todas as perguntas. Mas eu já quero convidar as mamães que têm essa dúvida para poder assistir a gente, que já já eu volto. E ó, detalhe, olha quem vai participar. Quem está pegando uma dedeirinha essa hora, porque vai fazer aula de natação. E a gente vai explicar, Loares, melhor, porque realmente é época de pandemia, tem muita criança em casa, que não está se exercitando, né? O que é bom, quais os cuidados que a gente tem que ter com criança e piscina, a partir de que idade que pode colocar a criança para fazer natação. Daqui a pouco eu volto e vou mostrar essa criançada aqui, ó, se divertindo e Rafaelle fazendo aula de natação. Ô, Cristal, eu tive impressão minha ou a Rafaelle sorriu para a câmera aí? Chega perto dela lá, vamos lá, vamos ver se ela te reconhece aí. Ela riu, deixa eu ver, filma ela lá. Olha aí, Olores, olha aí. Ela está rindo agora, ela irritou. Fala com ela aí, Cristal, vamos ver se ela te... Vai fazer, depois vai falar que ela é chorona igual a mãe, Olores. Eu acho que ela tem que ter feliz!